A situação que os moradores do bairro do Venhateiro se encontram, o total abandono já, que nós vivemos constantemente, agora a prefeitura resolveu nos ajudar. Ela mesmo vem fazer a lambança. Não, o senhor não tem nada a ver, o senhor está só trabalhando e cumprindo ordem. Aqui, a dificuldade dos carros dos moradores da rua, 13 de maio estão se encontrando para passar com o seu veículo. Total abandono. Despreparo até do presidente do setor de moradores do bairro, onde incida os próprios funcionários da prefeitura a botar o lixo na entrada da rua. Então, essa é a situação que a gente está vivendo aqui no bairro. A gente pede ajuda porque a gente está abandonado, estamos sofrendo com a falta de sabedoria para trabalhar. Entendeu? Os moradores estão todos revoltados e a prefeitura nos ajudando dessa maneira, botando mais entulho. Vê só, quem pode um negócio desse? Dificuldade dos veículos de entrada da rua. Limpando os bairros, as outras ruas do bairro, e resolveram fazer o gentileza de nos presentear com o lixo aqui na entrada da nossa rua. A rua mais apertada da gente queria... Uma das ruas, vou lembrando o morador aqui, uma das ruas mais apertadas do bairro, eles resolveram colocar o lixo na entrada da rua. Olha a dificuldade que o carro se encontra para sair da rua. Quero botar uma prata.